E o Jornal da Pampa começa com uma boa notícia, é que uma obra muito aguardada pelos gaúchos finalmente vai sair do papel. Há pelo menos 30 anos, principalmente os porto-alegrenses, esperam a revitalização do Caismauá. E hoje foi assinado pela manhã a ordem de início desta obra que deve começar na próxima segunda-feira. O que seria um belo cartão postal de Porto Alegre, hoje está sim, abandonado. Mas este cenário tem dias contados, já que depois de décadas, finalmente, os porto-alegrenses podem enxergar uma luz no fim do túnel. O projeto de revitalização prevê mais de 3 mil metros de ciclovia aqui na Orla do Guaíba, além de 10 praças de lazer e ainda 11 mil metros de área verde. E toda essa obra deve custar cerca de 500 milhões de reais. Nós sabemos que aqui, o quanto mais rápido for, melhor é para Porto Alegre, melhor para Rio Grande e melhor para o Caismauá. Todo o esforço, todo o esforço que vem sendo feito é para que seja o mais rápido possível. A obra será dividida em três partes e será gerenciada pelo consórcio Caismauá do Brasil. Serão feitos os armazéns, as docas e o gasômetro. A primeira fase já tem data para conclusão e o investimento já foi captado, já que a obra não terá dinheiro público. Até o final de 2019, essa área aqui, desculpe, dos 11 armazéns já deverão estar prontas e operando. Nesse período, nós vamos partir para a aprovação da fase 2 e fase 3, que diz respeito às docas. O complexo contará com academias ao ar livre, chimarródromo, fonte, quiosques, restaurantes à beira do Guaíba, espaços para casamentos e grandes eventos e muito mais. O prefeito Nelson Marquesa Júnior espera que a empresa responsável não seja tão lerda quanto a máquina pública. Ajudar a destravar a máquina pública, o que ela sempre trava, é da sua natureza. Mas para que a gente possa ajudar, dentro do espírito republicano, a buscar investimentos mais rápidos para o fundo, para que esta realidade aconteça, inclusive, antes do prazo estabelecido no contrato. A ideia é que todo este espaço seja entregue à população até 2024.